Meu Deus, Isabela, você tem vergonha na sua cara não, Isabela? Tirar um em matemática, Isabela? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui gravar um vlog, hoje vai estar saindo, vai estar tendo trabalho na nossa igreja. Festividade, na verdade. Ontem começou e foi com a Sofia. Ignora o barulho aí disso do telefone, porque Sofia tá com o telefone dela aqui. Ó, tá todo mundo pronto pra poder ir pra igreja, só falta eu correr aqui. A gente escureceu aqui, né, porque a luz não tá... Gente, tá aí o que acontece? Gente, ó, a Isabela tá arrumada, Sofia tá aqui, ó. É, vou mostrar a Isabela melhor pra vocês, eu vou me arrumar correndo, tá bom? Vou mostrar a Isabela, peraí. Gente, ó como tá a Isabela. Isabela, tira essa almofada daí, como é que fica de pé? Gente, esse aqui é o look da Isabela, ó. Todas as jovens vão estar assim, na verdade, adolescentes, né? A Isabela faz parte do costume dos adolescentes, ó. Todas vão estar assim, ó. Eu resolvi fazer esses cachinhos no cabelo da Isabela com o aparelhinho que eu comprei da Shein. Vamos mostrar o aparelho? O aparelho de fazer o cacho, Isabela. Meu Deus, qual o nível de lerdeza que vocês acham que a Isabela tem, gente? E olha só, gente, o que vocês acharam do look da Isabela? Comenta aí embaixo nos comentários. E agora, né, deixa eu correr pra poder me arrumar, porque a Isabela tá aqui. Porque ela não gosta de chegar atrasada, porque senão ela tem que sentar na frente, ela não gosta, gente. Então vamos lá. Pessoal, aqui a Isabela já estava pronta, então eu estava mostrando o look pra vocês, gente. E ela já estava pronta porque estava muito atrasada. Olha a gente chegando aqui na igreja, ela, vamos, vamos, que eu não quero sentar na frente. Gente, a Isabela detesta sentar na frente. Gente, é que os conjuntos de adolescentes estavam louvando o senhor. Eu tive que tirar o áudio, porque senão é dado direitos autorais. Voltei aqui. Gente, já outro dia eu gravei um pouco pra vocês da festividade lá dos adolescentes da Isabela. Só não gravei muito porque a maioria dos zinos é tocado, né, gente? Tem muita música. Então pra andar de direitos autorais, ignora o barulho aqui no fundo, que é a Sofia. Estava com o celular. Gente, a Sofia amanheceu hoje com muita febre. Vou deixar mostrando aqui pra vocês, ó. O medidor do termômetro, gente, eu fiquei favorada. Ela acordou tremendo, gente. E eu correndo nessa hora, some todos os remédios. Some todos os remédios antitérmicos, né? E eu procurando os antitérmicos que não achava. Ela estava quase dando solução, gente. Trinta e nove graus, trinta e nove pontos... Um deu trinta e nove pontos cinco. Depois, quando deu o antitérmico, foi pra trinta e nove. E não queria abaixar de jeito nenhum. Até que eu consegui abaixar, coloquei e dei banho nela na água fria. Isso eram seis horas da manhã. E daí, coloquei compressa de água gelada pra poder ver se a febre abaixava. Meu Deus. Aí, chegou no culto... Ontem eu cheguei do culto, não gravei mais nada pra vocês, porque a Isabela foi com os adolescentes no jantar. No tipo um restaurante. Assim, uma lanchonete. Todos os adolescentes. Foi muito boa a festa ontem. E... E é isso. Ah, gente, a Isabela faz o seu mamão pra poder ir pra escola. Vou lhe gravar lá pra vocês. Tá fazendo skin care. O que que é, Isabela? Serum. Serum? Gente, a Isabela tá sem voz. Oi, gente. Mostra. Gente, nós nem gravamos, nem mostrei pra vocês que eu dei dia das crianças pra Isabela. Um já sumiu. Qual que é o... Eu já fiz cabelo agora. Quem já usou isso aqui? Eu usava. Primeiro sérum da Isabela. Ela tá aqui já pronta pra poder ir pra escola. Oi, gente. Hoje ela vai de casa... Hoje ela me forma em casaco. Agasalho. Agasalho, quer dizer. Ah, gente. Hoje pegamos as notas dela. Deixa eu mostrar a nota. O boletim da Isabela. Na verdade, a entrega de boletim foi ontem. Só uma que ficou sem nota que não pegou. Aí tem uma matéria dela que não foi carregada. E vou mostrar a nota pra vocês da Isabela. A Isabela tem que tomar vergonha em aparecer com uma nota. Gente, quem é que tira uma nota dessa aqui? Tenho certeza que vocês não tiram a nota que a Isabela tirou. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Gente, olha isso. Eu vou mostrar pra vocês a nota da Isabela. Um. Quem é que tira um na prova, gente? Me fala. Olha isso aqui. É o quê? É matemática? É. Matemática. Quem é que tira um em matemática? É matemática. Ela avalia essa matemática. Meu Deus, Isabela. Você tem vergonha na sua cara, não, Isabela? Tirar um em matemática, Isabela? Que vergonha, gente. Oh, vergonha. Ah, um, Isabela. Um em matemática. Vou mostrar pro seu pai isso aqui. Gente, tô brincando. Aqui o boletinho da Isabela. Vamos lá ver o boletinho da Isabela. Quem tem curiosidade no boletinho da Isabela, deixa eu ver aqui. Boletinho da Isabela eu não entendo muito, não. Mas é o quê? Cadê o português? Começa aqui. Matemática, eu fiquei com... Matemática, ela ficou com... Dez. É ter esse bichinho aqui, pera aí. Três. Gente, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Matemática, ela ficou com... Dez. Dez. Geografia, oito. Geografia... Oito. Oito. Ciências... Histórias. Pera aí, ciências, sei lá. Não, aqui... Ah, não. Por que aqui? Geografia é história, não é? É história e ainda não saiu. Ah, história não saiu ainda. Anota, tá vendo? Eu fiquei com oito e meio. Ó, dez, dez, dez. Ai, ó. E agora... Ciência, história. Não, história é aqui. Ciências, dez. Não tem a nota aqui, ó. Terceiro. E? Ciências. Ciências. Dez. Dez. Só fiquei com dois? Dez até agora. Língua portuguesa. Dez. 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 Tá vendo? Dez. Dez. E essa aqui é a língua portuguesa também. Aqui, agora já acabou, então. Porque essa vai ser só língua portuguesa. Ué, cadê aqui? É. Arte. Arte. Nove e meio. Nove e meio. Que é arte de novo. Arte de novo. Educação física. Nove e meio. Educação física. Dez. Dez. Ah, foi ano passado que eu tirei seis. Quem é? Oito é nota boa ainda. Que não sai de uma prova lá. Eu falei, quem é que tira oito educação física? Se é a matéria? Seis. Era assim. Tipo, assim, mais fácil. Tipo, assim, seis ainda. Pior ainda. Ah, faltou aqui ainda nota. Faltou inglês. Ah, inglês. Nove. Vamos tirar aqui inglês, gente. Opa. I speak English. Nove. Nove. Então, minha pior nota foi hoje. Hoje o pai dela foi buscar o boletinho, gente. Porque era ontem que foi entrega e a gente não pôde ir por causa do... Pô, gente, eu tirei um nessa prova, não, tá? Não, a Isabela tirou um nessa prova, não. A gente tirou seis. Seis, não é vergonha. Sabe, pelo computador, completamente. Eu sou comportada. Eu sou comportada. Ah, tá. Então, gente, vocês viram aí a nota da Isabela? Olha, gente. O cabelo. Ontem, gente, na hora da... Eu fiz caixinha, eu mostrei. Acho que eu mostrei pra vocês. Consegui mostrar pra vocês um pouquinho, né? Isabela. Só que acabei da Isabela. Difícil eu poder parar algum caixo, gente. Consegui comparar ontem. Ainda conseguiu parar um pouquinho. Aí, hoje, ela só penteou. Você passou... Tem que passar... Reparador. Reparador, Isabela. A Isabela é muito relaxada. Então, gente, o que aconteceu? Ontem foi a entrega dos boletins. Ia ter tipo reunião na escola, né? Pra apresentação da nova diretoria da... Gente, deixa eu te pôr a pequena cabine. Esse dia, eu tô encantado. Pra apresentação da nova diretoria. Mas aí, o que aconteceu? Não dava. A festividade da Isabela foi ontem. E daí, o pai dela foi buscar hoje o boletinho dela. Isabela, não leva... Ontem, hein? Ontem. Ah, comecei pra comer. Ah, é? Essa Isabela foi pra comer ontem. Ela é amiga delas que dividiu. Tipo assim, como elas comem pouco... Aí, por exemplo, no lugar que a Isabela foi comer... Eu já fui, gente. Eu não consigo comer o espetinho completo. É muita comida. Eu deixo, entendeu? Então, pra não... O lugar só foi, Isabela... Se você e a sua amiga... Divide vocês, porque se vocês comem pouco... Até o açaí nós dividiu. Aí, o que elas fizeram? Pediram o quê? Batata? Não. É porção completa de milho de açaí. Elas pediram porção... E não conseguiram comer as duas juntas, tá? As duas. E daí, elas pediram açaí. Pediram de 500ml. E as duas não conseguiram tomar os 500ml, gente. Vocês têm noção? Então, elas economizou. Tipo, foi 20 reais. Você gastou, Isabela? Pra cada uma. Cada uma gastou 20. Então, economizou 20. Tá vendo? Porque aí não desperdiçou, né, gente? Tem que ser assim. Tem que ser inteligente, entendeu? Porque eu sei que quando a Isabela vai pedir alguma coisa... Quando não dá, gente... A Isabela não consegue comer tudo. É igual eu. Eu não consigo comer um espetinho completo. Vocês têm noção? Eu não consigo. Tanto que eu e meu marido, como nós comemos pouco, sempre nós pedimos um completo. Entendeu? Talvez não podamos pedir um completo e um simples, entendeu? Mas pedir dois completos não adianta, gente. É muita coisa. E ela e a amiga dela antes que distribuí. Diz que dividiram. Os guriontes pediam quatro Coca-Cola de milho e meio. E eu tô tomando. Eu até imagino. Vocês não tomaram Coca, não? Não. Eu não queria gastar. Ah, tomou orgulho? A Tati dividiu com a moeda dela. Meu Deus, a minha munheca, gente. Não, pelo menos uma coquinha. Elas podiam ter pedido, né, gente? Porque elas economizou 20, então sobrou 20. Gente, se nós pegassem um litro e menos, nós pagamos 12 reais. Mas dá pra vocês duas dividirem da Coca. Mas se não for, tem a nota também de 6 reais. Hum, gente, isso aí é demais, Isabel. Então, pessoal, o que vocês acharam ainda a nota da Isabel? Agora ela vai pra escola. A Sofia não vai pra escola, porque ela tá com febre. Então não vou levá-la hoje, não, gente. Vou deixar ela em casa mesmo. Porque a febre dela tá muito alta. E vou... Lia não esquece de trazer o remédio da Sofia. Ainda hoje. Tem que fazer a relação nela urgente. Então é isso, pessoal. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa muito like. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, beleza? Super beijo pra vocês. E tchau, tchau. Dá tchau, Isabel. Olha o capacete da Isabel, gente. Tchau.